Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira Nós estamos aqui com o Salgueiro Pernambuco Já chegando aqui no cruzamento do Nordeste Chegando aqui no cruzamento do Nordeste, aquele abraço aí a todos vocês Hoje a TV Vaqueira está aí nas ruas, saímos para fazer aí uns vídeos E fui também visitar a Seasa Fui fazer uma visita ali na Seasa de Salgueiro Convido a todos a conhecer a Seasa aqui da cidade de Salgueiro Vem gente de todos os lugares, negociar A TV Vaqueira sempre mostrando o nosso sertão Ó gente, aqui é o cruzamento do Nordeste, né? Aqui é onde se encontra as BR-232 e BR-116 Agora a gente está pegando a BR-232 no sentido A saída de Recife, né? Saída aí para Recife Aqui ó, a gente está seguindo o BR-232 voltando no sentido Recife Aqui ó, a gente está passando Passando bem próximo aqui do batalhão Batalhão, o oitavo batalhão Em Salgueiro Aquele abraço aí a todos Os policiais militares de Salgueiro Quero aproveitar, né? Mandar um Mandar um abraço aí Aos nossos parceiros, né? Um abraço aí pessoal do LASAC O melhor laboratório do setor central de Pernambuco Um abraço a todos que fazem o LASAC E também um abraço para o pessoal do Essencial Supermercados Essencial pode ser o dia-a-dia Essencial Supermercado lá no shopping Salgueiro Shop Ó gente, aqui é o cruzamento, né? Da BR Cruzamento do Copo de Cristal, como chama Entrada de Salgueiro Hoje a BR está bastante movimentada Nessa época de São João As BR no sertão Movimentam bastante, né? O pessoal está viajando O pessoal está indo Se deslocando Muitas vezes aí Viajando para as suas cidades E passa aqui em Salgueiro Que aqui é o É o cruzamento do Nordeste, né? Olha o preço da gasolina Como está ali Etanol R$ 5,90 Diesel R$ 7,51 Diz R$ 7,82 Gasolina R$ 8,10 R$ 8,00 E R$ 10,10 Está complicado Está caro, viu? Olha gente, já estamos seguindo agora Estamos chegando já na saída, né? Quem vai para Quem vai para Recife Aqui já é o bairro Aqui já é o bairro do Planalto, viu? Então você aí que está nos acompanhando Já é o bairro do Planalto Aqui é a saída, né? Os barracos Como se fala Saída para Serra Talhada Saída para Serra Talhada Em Pernambuco Um abraço, gente TV Vaqueira O Sertão Se liga Aqui tem mais, gente